Opa! Como é que você tá, meu consagrado? Beleza? Tava cortando uma maçã aqui, velho. Tava meio ruim de comer. Tive que cortar, velho. Ô, fome desgraçada, velho. Fruta faz bem. Sabia não? Bom, senhoras e senhores, neste vídeo de hoje eu estou prestes a apresentar vocês. É um personagem que vocês provavelmente nunca ouviram falar na vida, especialmente aqui nesse canal, que, no caso, é o Mickey Mouse. É o rato Chernobyl. Pois é, brincadeiras à parte, esse rato maldito sempre aparece aqui, especialmente nos mods de Friday Night Funk, só que hoje é diferente, porque ele não tá no mod. Ele tá num jogo, que é dele. Caralho, deu um peido cabuloso, irmão. Nossa senhora! Pois é, senhoras e senhores, hoje o nosso querido rato favorito de Chernobyl vai protagonizar mais um game de terror bem bizarro chamado Suicide Mouse Relapse, também traduzido aí pra recaída do rato suicida. Querendo ou não, essa porra rimou, o que é meio perturbador de se pensar, mas enfim. Pelo que eu entendi, galera, isso aqui se trata de uma espécie de remake barra continuação de um game bem antigo aí, inspirado na creepypasta do mesmo nome, que no caso é Suicide Mouse, que, inclusive, eu já joguei há muito tempo atrás aqui no canal. Então, se você não verificou esse vídeo, eu vou deixar a recomendação aqui em cima pra vocês assistirem e verem como que é essa bagaça. E, pelo visto, infelizmente, ele vai ter uma recaída e vai voltar àquele mundo sujo e frio e triste e trágico. Enfim, vocês entenderam o recado, né? Vamos conferir esse game aqui que eu tô muito curioso pra ver junto com vocês. Mas antes de mais nada, galera, já deixem um like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal pra não perderem nenhuma novidade e também pra fortalecerem essa bagaça. Estamos rumo aí aos 400 mil inscritos, estamos quase chegando. E lembrando que quando chegar lá eu vou pagar a prenda e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, se inscreve aí, você não perde por esperar aí os outros vídeos que eu vou trazer pra você. Dito isso, senhoras e senhores, preparem novamente a sanidade mental de vocês e vamos partir aqui direto pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos então na tela de título desse jogo bizarro, que no caso é Suicide Mouse Relapse. Confesso, é uma tela título simples? Realmente é. Só que, de fato, já tá muito mais bonito do que o jogo original do qual esse aqui é um remake, tá? O Mickey, ele tá muito mais bem detalhado e ele tá com uma cara meio desconfiada também. Será que ele já sabe que vai vir Jump's Care pela frente? Provavelmente. Eu lembro levemente do jogo original, faz uns anos que eu não jogo, mas eu lembro de alguns detalhes importantes. E eu lembro, inclusive, que tinham várias cenas de mortes e um Jump's Care maldito com todos os monstros da porra do mundo Creepypasta, tá ligado? Então, vamos lá. O meu jogo já tá em tela cheia, posso apertar o H para ajuda. Vamos lá. Instruções. Esquerda e direita para andar e espaço para fazer ação no canto superior esquerdo, tá? Então, assim, o jogo é bem simples, qualquer pessoa pode jogar. É bem fácil de controlar, né? Então, vamos lá. Dicas. Andar é o seu amigo. Tenha certeza de sempre explorar. As coisas podem mudar bem assim, tipo, por trás das suas costas, tá ligado? Viva no Sol. Entendi agora. Isso aí é a letra de uma música que, inclusive, até toca no primeiro episódio do Bob Esponja, lá, mano, do Tiny Teen, tá ligado? Living in the timeline, loving in the moonlight, for the 6, vocês sabem que música que é, né? Um código secreto do jogo original ainda pode estar aqui. Isso eu não me lembro do jogo original. Um código secreto? Bizarro, mas enfim. Ah, isso tudo é legal, mas todos vocês poderiam também ir para o inferno. Tem cinco finais, veja se você consegue encontrar todos. E não fique muito assustado. Sobre esse jogo, eu sinto falta da era de creepypastas. Eu também sinto. Nossa, como eu sinto falta. Assim, eu fico feliz que agora as creepypastas, especialmente graças a Friday Night Funk, inclusive muita gente adora criticar, adora cagar em cima, só que não se esqueça que é graças a porra do Friday Night Funk que o Mickey da DP Web e a porra do Sonic.ez foi voltando, tá ligado? A ficar em alto. Foi graças a Friday Night Funk, então pode agradecer o jogo que você tanto odeia. Não todo mundo, tá? Uma outra pessoa específica aí que odeia o Friday Night Funk. É por isso que eu falo, cara. Tem muito mod que ajuda a trazer muita coisa em evidência. É uma divulgação muito boa no Friday Night Funk, tá ligado? Então, querendo ou não, o Friday Night Funk ajudou muito. Especialmente o Mickey. Quem que lembrava do seu creepypasta? É uma das primeiras? É, mas porra, tava muito embaixo, mas enfim. Talvez seja só a nostalgia falando, mas tinha algo que tinha um charme, né? Lá pra metade dos anos 2010 na internet, que a era moderna só não consegue replicar. Claro, talvez era cringe, mas eu sentia que esses jogos, tinha mais esses jogos, né? No caso, sendo passado de um lado pro outro. Eu realmente não sei como descrever, mas enfim, um dia eu só senti motivação pra fazer isso como uma homenagem a tempos mais simples. Então... E aí estão os créditos abaixo. Meus parabéns. Eu fiquei levemente emocionado com esse texto, porque eu me identifico bastante também. Sinto falta dessa época. Tem os créditos ali embaixo, não preciso ler todos, então... Já dá pra ver que isso aqui foi feito com muito amor, tá ligado? Então, por si só, eu já gostei. Tá, apertei, já tá... Ok. Começamos, então, beleza. Caraca, a animação tá bem fluida, na real. Tá, vamos lá, então. Isso aqui eu já não tinha no original, se eu não estou enganado. Tem alguma porta ali, e a ação ali em cima... Ai! Para! Ah, calma, calma. Eu tenho um lixo aqui, eu posso entrar nesse lixo e morar nele, velho? Acho que não, né? Bom. O Mickey... Ah! Morphe, desculpa. O Mickey tá levemente ansioso, né? Como vocês podem ver. E isso aqui replica claramente o vídeo original. Tem algumas portas pra entrar. Eu vou voltar na... O que que apareceu um X, mano? Ah, que legal! Dá pra ele fazer um walking parado, irmão. Minha sanidade tá médio. Vamos lá. Vamos na luz ainda. Entre na floresta. Morto. Isso aqui é a área nova. É a barra de espaço, né? Não é pra cima. Opa, tá. Beleza. Essa floresta toda é nova, irmão. Mas não tem nada aqui. Não tem absolutamente nada. Talvez apareça alguma coisa aqui depois. Go to sleep! Jeff the Killer! Eu amo o Jeff the Killer, velho! Eita porra. Tá, essa aqui é a casa dele porque tinha o logo dele e tem um quadro da Minnie, né? E tem a porra de uma 12, velho. Puta que pariu. É, Mickey. Ser corneado não é fácil, não. Eu sei como é que é, meu consagrado. Eu sei como é que é. Tá, eu peguei a arma. Ah, então. Eu achei que ele só ia cometer despacito aqui. Então, beleza. Não dá pra entrar aqui? Não. Deixa eu voltar pra floresta. Apareceu no sleep. Apareceu alguma coisa que eu não consegui ler, mas enfim. Vamos lá. Vamos continuar indo pra frente. Com a 12. Ok. Se pendurar. Isso aqui tava no jogo original. Você aperta aqui, ele vai se matar, literalmente. Caralho, irmão. Sem música, sem cerimônia, sem nada. Só morreu. E eu fechei o jogo. Ok. Interessante. Começou bem. Vamos voltar, então, pra essa bagaça e vamos ver qual outro caminho a gente consegue fazer aqui. Tá? Esse foi o primeiro. O primeiro final foi fácil. Esse já era do original, tá ligado? Vamos ver os outros, então. Cara, eu odeio como os bagulhos, eles são, tipo, sem música, sem cerimônia. Porque isso me deixa mais desconfortável, tá ligado? Essa é real. Tem três portas aqui. Mas eu não posso entrar em nenhum. Caralho, atirar nela? Tá chorando por quê, minha consagrada? Você não tá bem com seu amante aí? Foda-se. Não pode atirar nela, né, gente? Tudo bem que isso deve ser um final, mas enfim. Tá trancada. Tá, então eu preciso pegar uma... Eita, caralho. Tá, eu caí no buraco. Dá pra cair... Ah! Dá pra cair aqui? Cheiro de rato torrado, carburador furado, a mini foi tostada. Eu não sei se a letra é essa, foda-se. Você morreu. Dica. Humanidade não tem nada pra te oferecer. Então eu não precisava ter... Ter reiniciado o bagulho. Ok. Creio que esse foi o segundo final. Vamos fazer os outros, então. Vamos atirar. Não que eu queira, mas vamos atirar na mini. Vou ficar com um pouco de dó disso, mas enfim. É o final, né, gente? O jogo é perturbador, desconfortável. Vamos lá. Caralho! Eita porra! E o jogo não acaba... Sanidade baixa. Meu Cristo. Olha esta porra, velho. Ai! 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 Caralho, os olhos olhando, mano. É porque é isso que olho faz, né? Meu co... Olha aquela porra daquela... Mano, que desconfortável. Ele matou a mini e ele ficou, tipo, alegre, só que a sanidade já foi pro caralho. Ai! Nossa, do nada apareceu uns troncos aqui na janela. Quem que fez isso? E a mini tá arriscada agora, o olho dela ali em cima. Ai! Calma. Eu não gosto dessas porras hiperrealísticas. Dá pra entrar na... Cara, tem uma forca aqui. Tá bom. Nossa, mano. Olha essa merda, velho. Olha esta porra, mano. Dica. Assassinato é considerado como um crime. E você vai se fuder por isso. Ok. Como se... É. É bom lembrar, né? É bom lembrar as pessoas dessa porra, né? Deixa eu ver se muda alguma coisa. Se eu me enforcar no gancho depois de ter matado a mini. Cara, que isso foi muito desconfortável, tá ligado? Mas será que é só isso na floresta? Cara, isso foi muito bizarro. Foi muito bizarro mesmo, tá ligado? Vamos comer de novo. Olha esta merda, velho. Eu... 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 Eu de fato tô muito... What the fuck? Nossa, ele morre com um sorrisinho agora. Caralho, irmão. Caralho. Eu vou esperar um pouco pra ver se o jogo... Porque eu tinha fechado o jogo, né? Eu vou esperar um... Ah, tá. Ele volta, tá? Dica. Somente esses cegos pelo pecado... Podem chegar onde eles precisam. Pois é. Profundo. Profundo, meu consagrado. Então vamos lá. Vamos tentar deixar ele feliz, pelo menos. Vamos dar um beijo na Minnie. Eu não vou nem pegar a arma. Será que dá pra interagir com ela? Inspecionar a Minnie. Ah, pera aí. Olha o diálogo ali embaixo. A Minnie estava muito pra baixo desde que a Daisy cometeu suicídio. Eu também tô bem triste. A Daisy. A Daisy é a namorada do Donald, velho. Eu deveria provavelmente deixar ela em paz. Caralho. Será que eu vou ficar enchendo o saco dela? Não vai dar nada? Acho que não. Tá, então beleza. Então a história aqui não é que a gente foi corno. É que a porra da Daisy cometeu suicídio e agora tá todo mundo triste, provavelmente, né? Caralho. Ah, eu pulei no buraco, mas dá pra ir pra frente ainda. Cara, é bastante coisa aqui. Bem explorável. Tem uma escada ali que eu posso descer. E tem um beco. Meu irmão, quanta coisa! Caralho, eu só per... Eita, porra. Ai! Ó, peraí, peraí. Isso aqui tá lupando. Isso aqui tá... Uma música. Peraí, isso aqui é uma referência ao vídeo. O vídeo original. Porque o Mickey, ele fica andando em frente aos prédios infinitamente. Será que se eu ficar andando aqui vai dar alguma coisa? Não sei. Acho que não. Ele só deve ser spawnado pra trás, provavelmente. Porque se eu volto, ele volta, então... Tipo, é uma falsa ilusão de que eu tô andando infinitamente. Mas eu não tô, tá ligado? Vamos voltar, então. Vamos entrar no beco. Caralho, Donald. Coitado, mano. Tá só tomando as catuaba, velho. Porra, que dó, mano. Falar com o Donald. Ei, Donald, o que você está fazendo? Aham! O que parece? Eu não consigo, gente. O que que parece? Eu só... Eu não consigo. Eu sei que foi... Que tava dura desde que a Daisy... Bem, nossa... Mas o que? Você está fazendo com que isso fique bem? Não tá bem? Não tem nada bem? Nossa, tem diálogo. Virou teu Walking Dead da Telltale, mano. Sinto muito, eu entendo. Ó, você anime, cara. Vai ficar melhor. Alguma coisa que eu posso fazer pra você? Tá, as três opções são opções... Tranquilas. Essa é a do meio. A do meio é meio babaca, tá ligado? Fala agora. Uma bala na cabeça seria bom. O quê? Não tem nada esperando pra mim aqui, não é? Só me mata. Acaba com isso, Donald. É claro que você não pode. Só me deixe pra minha miséria. Donald, você percebe que isso... Vai embora! Tá, então... Provavelmente... Será que eu consigo falar com ele de novo? Vai embora! Tá. Então eu consigo matá-lo. O que que tem aqui embaixo? Tem uma praia aqui, uma bela... Relaxar. Ok. Ah, mas que visão linda. Oh, é tão relaxante. E a minha sanidade aumentou. Cara, vê o mar. A música. Caralho, what the fuck is this? Dá pra andar agora? Sei lá, eu tô tentando explorar um pouco de tudo, gente. Falar com o Donald. Cara, é do nada. Eu entrei no beco e a minha sanidade ficou uma bosta. Deixa eu tentar deixar ela alta. Vou voltar. Não dá pra aumentar ela. Tá, ok. Isso aqui tá interessante. Minha sanidade ficou ruim a partir do momento que eu voltei pro beco. Então eu tenho que tentar mantê-la alta, né? Dá pra entrar? Ah, não. Tá trancada ainda. Tá. Então, assim, não teria nem por que eu matar a Minnie, tá ligado? Ela não fez porra nenhuma, velho. Vamos lá, então. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Desta vez, eu vou tentar matar o Donald. Porque, enfim, pra ver o que acontece, né? Inclusive, só um lembrete. Isso aqui que eu tô prestes a fazer, que o Donald tá prestes a fazer, nunca é a saída, tá? Se você tem problemas, fale com alguém de confiança, peça ajuda. Não se deixe levar pelos sentimentos ruins na sua cabeça que passa, tá bom? Um beijo. O Gabs ama vocês, tá bom? Fiquem bem. Porque esse jogo, ele tá com os temas meio pesados, eu me senti, tipo... Sei lá, velho. Eu me senti meio mal vendo isso. Obrigado. Obrigado. Isso foi alto. Vamos esperar que ninguém tenha ouvido. Caralho. Ô, o Gord isso aqui é muito absurdo. Olha essa merda. Minha sanidade já foi pro caralho de novo. Nossa, olha essa porra, mano. Esses olhos aqui. Tá, isso aqui é só uma clara referência à porra do vídeo. Não tem nada além disso, tá ligado? É, realmente não tem mais nada aqui pra gente. Será que se eu olhar pra praia eu melhoro? Acho que não. Duvido muito. Se eu entrar no buraco... Deixa eu ir na praia pra ver. Caralho, que pesado, irmão. Será que ele se mata agora? Caralho, essa porra anda se margem aparecendo. Não, você não consegue fazer nada. Cara, tem muita coisa pra ver aqui. Muita coisa interessante, na real. Eu posso pular no buraco. Tá trancado ainda. Fique longe, assassino! Ela trocou a porta como se eu fosse um monstro. E você é o quê? Desgraça. Final 4 de 5, monstro. Mano! Essa porra desse jogo tá embaçado, mano. Tá pesadíssima essa merda, caralho. Caralho, tá muito pesado isso aqui, gente. E tem uma variação absurda de final, tá ligado? Isso é muito interessante ver, velho. Tá, e se eu for no mar, então? Eu já atirei na Mini. Eu já atirei em mim mesmo. Já atirei no Donald. Já fiz só merda aqui. E se eu for no mar? E voltar e falar com a Mini? Será que eu consigo fazer alguma coisa? Porque eu tô com a arma já, né? Vamos relaxar. Aí agora vai voltar a música. Seria mais legal se eu toquasse a música do Friday Night Funk ainda. Tá trancado. Vamos falar com a Mini. Salve, salve, minha consagrada. É. Não tem nada pra fazer feliz. Será que eu posso só voltar pra casa e dormir? Com a sendade alta? Não! Eu apertei errado, caralho. Eu apertei errado essa porra. Não era pra apertar... Essa imagem me deu medo, desculpa. Me deu medo pra caralho. Meu Deus, mano. Ok. Ok. Estamos chegando em algum lugar aqui. É que eu peguei a arma. Não era pra eu ter pegado a arma. Não era pra eu ter pegado a arma. Tá? Então, eu vou fazer de novo. Eu tô curioso pra ver o que tem naquele buraco. Porque eu não explorei quase nada do buraco ainda. Tem que variar os bagulhos. Tem que fazer uma variação de coisa, tá ligado? Talvez eu acho que se eu for lá embaixo na praia e voltar pra casa, ou pra floresta, não sei. Vai que eu encontro pateta lá batendo uma... Enfim. Era mesmo, era piada. Beleza. Relaxamos. Fofo. Lindo. Vou falar com a Minnie? Não dá. Dá na mesma coisa aqui. Feliz na vida. Vamos se enforcar. Feliz. Fodos. Será que mudou alguma coisa, mano? Pegar a arma. Feliz na vida. Fodos. Não parece ter nada aqui, né? Não, de fato, não parece ter nada. Estranho, né? Talvez eu precise ir feliz pra um outro canto. Talvez pro buraco. Vamos se enforcar feliz. Ah, tá. Eu achei que mudava alguma coisa. Eu achei que ele ficava com uma expressão feliz, o que seria mais desconfortável ainda com essa porra que eu tô vendo. Tá. E se eu descer pro buraco e fui pra esquerda? Eu fui queimado. Cheiro de Mickey queimado, tá ligado? Eu posso tentar agora ir pra direita. Porque eu sei que tinha uns jumpscare bizarro na direita, tá ligado? Então eu vou tentar ir direto no buraco. É engraçado que a biblioteca tá trancada, né? Na teoria era pra abrir a biblioteca. Mas sei lá. Foda-se. Foda-se você, menino. Vou cair propositalmente no buraco. Pular. Ok. Beleza. Pular também. Ok. Beleza. Que isso? Entrar no hall. Eu tô o quê? Eu tô no castelo do Jafar? É aqui que dava o jumpscare. É aqui. Então, ó. Já prepara. Vai ter jumpscare. Eu acho. Ler a porra da placa. Ele diz. Somente aqueles cegos pelo pecado podem ir para a frente. Mano, tem alguma coisa secreta aqui. Só que eu preciso estar cego pelo pecado. Preciso estar com a sanidade baixa. Eu preciso ter pecado. Tem uma flor ali. Será que é aqui que é o jumpscare? Eu sei que tem jumpscare. Com certeza. Pegaram a flor. Ah, que linda flor! Tem um cheiro muito bom. Nossa, a música tá toda abafada, irmão. Vamos lá. Ok. De fato, não tem nada. Eu não posso voltar? Pular. Eu não consigo voltar, gente. Ah, tem uma escada aqui. E se eu der a flor pra Minnie? Ah, ele deu a flor pra Minnie. Que fofo. Foi, hein? É o final. Ai, que final fofo. Ai, eu queria que o final fosse esse. E o Donald que se foda, tadinho, né? Será que eu consigo dar a flor pro Donald? Talvez eu consiga dar a flor pro Donald. Tem muita coisa pra ver aqui, gente. Eu vou tentar dar a flor pro Donald. Pra ver se ele pelo menos se anima um pouco. Não sei nem se eu consigo chegar lá. E tem um buraco aqui. Se eu cair no buraco e dar alguma coisa... Será que era aqui que era o jumpscare? Eu lembro que tinha um jumpscare bizarro por aqui. Eu acho que é aqui. Ok. Eu tô preso. Ai! Ai, caralho! Isso é do original, tá? Eu lembro... Eu lembro... Brevemente disso. Eu acho que é aqui, gente. Eu acho que é aqui, mas eu não tenho... Caralho! Decapitation! Dica. Respeite suas mulheres. Não só as mulheres. Mulheres, homens, crianças, velhos. Todo mundo. Respeito. Respect, motherfucker! Vamos lá. Então, de fato, tinha um jumpscare naquele buraco. Não foi tão... Filho da puta igual o jogo inicial, mas enfim. Tá ótimo, irmão. Tava ótimo. Cara, papo reto. Eu tô gostando desse jogo. Essa versão completa aqui do... Do Suicide Mas Original tá muito interessante. Tá muito boa mesmo, cara. Tá bem explorável, né? Tipo... Não é um jogo gigante. Não é um jogo gigante, tá ligado? Mas é um jogo legal. Então, foda-se. É isso que importa. Remete aos tempos clássicos e bons e velhos de Creep Pasta. Caralho, mano. O que se eu dar pra ele? É. De fato, não dá pra fazer muita coisa com o Donald. Ah, eu fui no primeiro diálogo e ele falou... Você não pode imaginar um reino de miséria sem lugar pra se esconder. Sem felicidade pra encontrar. Sem mais lugar pra respirar. Eu preferia morrer do que aguentar mais isso. O quê? Não tem mais nada esperando por mim, né? Só me mata. Acaba com isso. Donald... Isso aqui já é do outro diálogo que a gente teve com ele. Será que se eu voltar ele vai dar a flor automaticamente pra Minnie? Não sei. Talvez. Eu queria destrancar isso aqui, na real. Aí, ó. Tá vendo? Dá pra dar a flor pra Minnie ainda. Mas eu não vou fazer isso porque eu já sei desse final. Tipo, foda-se o Donald. Vamos dar a flor pra Minnie. Vamos ser felizes. Hoje vai ter. Não, tá ligado? Não é um final bom esse aqui. Tadinho do Donald, mano. É feliz até certo ponto. Mas aí você lembra do Donald todo fodido? Pô, vai consolar seu amigo, caralho. Também. Vai consolar todo mundo. Faz um... Faz um... Um chá, mano. Serve pato no jantar. Sei lá. Qualquer coisa, mano. Anima o pessoal. Ah, não. Pera. Isso não ia dar muito certo. Nossa. Ainda dá pra dar a rosa pra ela, irmão. Caralho. Tá. Então vamos ficar cegos pelo pecado. Pra ver o que vai acontecer aqui. Tá? Vamos ficar cegos pelo pecado. Desculpa, Donald. Foi mal, meu consagrador. Beleza. Agora sim. Inclusive, os lixos... Os lixos... Os lixos tá cheio de sangue agora, né? Não sei se vocês repararam nisso. Esses sons me deixam muito traumatizar. Ah! Do nada, porra. Tá. Agora eu consegui ir pra lá, creio eu, né? Porque agora eu tô cego pelo pecado, de acordo com o texto. É isso. Tem um portal aqui. Vamos entrar no portal. Ah, é verdade. Isso é do original mesmo. Mas se acessava, acho que de outra forma. Não era assim, né? Caralho, irmão. Final 1 de 5. Cego. Então o Mickey antigo morreu. E deu lugar pro Mickey. Bizarro. É de fato... Isso aqui tá desconfortável. Tem mais algum final pra ver? Pois é, galera. Felizmente existem ainda mais finais que a gente ainda não viu nesse game. E inclusive um deles que ia passar muito despercebido caso eu não tivesse visto aí como que eu faço, tá? Seguinte. O que você precisa fazer, ó? A gente vem aqui no buraco, certo? Pula pra cá. Pula pra cá. E vamos pegar a flor, certo? Vamos pegar a flor da Minnie. Beleza. Só que agora na volta a gente tem que cair nesse buraco. E aí eu sei que muda o bagulho. Eu só não sei o que acontece. Então a gente vai ver agora juntos. Então vamos cair. Opa! Caralho. Tá, ok. Agora pelo menos eu não tô num buraco escuro. E o Mickey ele tá com a insanidade nível... Ai! Ah! Que porra é essa? Oxi. Eu fui comido. Eu fui comido pelo diabo. Aquela porra era o satanás, véi. Sei lá que porra. Mano, era tipo uma reencarnação maligna do Mickey. Tá ligado? Peraí. Eu... 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 Eu tô bugado. Eu tô bugado. Tá ligado? Tá, então a rosa tem que voltar. Peraí. Eu... Eu não consigo entrar lá... Se eu não tiver a rosa. Mas eu tava tipo... Eu vou... Eu vou... Foda-se. Eu vou fazer teste. Porque tipo... Eu tava revendo os finais que eu peguei. Eu não peguei todos os finais. Isso nem conta. Só conta como final quando aparece ali embaixo no canto. Então... Eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou tentar fazer diferente. Eu vou matar todo mundo. E foda-se. E aí depois... Eu vou pra lá. Só que lá eu só consigo acessar se eu tô com a rosa. Então eu preciso pegar a rosa e depois voltar. Eu vou matar todo mundo. Foda-se. Vai você também, meu consagrado. Desculpa aí. Nossa, aqui ele nem agradeceu, tá ligado? O Mickey só matou a sangue frio. Sangue frilíssimo, mano. Não muda nada aqui? Acho que não. Não, acho que não muda nada, né? Ai! Essa porra dessa imagem! Tá, vamos tentar agora voltar pra lá. Vai que ele me dá um abraço? Que ele me agradece? Que ele me dá uma bala de iogurte? Tropecei. Beleza, Mickey e Diana dos Santos, para... Ok. Então parece que o jogo meio que... Por que o jogo resetou, tá ligado? Qual foi, mano? Tá, então eu acho que o... Acho que o bagulho deve ser a mesma coisa, tá ligado? Deve ser a mesma coisa. Eita, porra! Ok. Então muda. Eu matei o Satanael. Eu matei o Mickey da Deep Web. E o buraco não tá... Não tem mais buraco aqui. A gente matou o inferno. Tem coisa pra cá? Não, não tem. Tá, e aí? Caralho, parou. Não tem mais música? Sumiu até o ícone do Mickey ali embaixo. Tá, eu... Eu juro que eu não esperava que fosse dar certo. No momento que eu vi que, tipo, ele ficou feliz quando pegou a flor... Não dá pra mais entrar no beco. Aqui dá pra vir? Oxi! What the fuck? What? Eu acho que eu buguei o jogo. Eu acho que isso não era pra acontecer, mas... Não deixou de ser desconfortável por causa disso. Eu acho incrível como até os jogos onde eu só aperto pra frente e pra trás eu consigo fazer esses bugs escroto, tá ligado? E de fato foi um bug. Eu acho que eu fui pra uma sala não existente porque... A sala que era pra ter aquele buraco lá com aquele portal é essa. E não tá mais aqui. Tipo, na verdade, era a outra do lado, só que tá fechado. Você nem tem acesso. Eu só acessei porque eu fui, tipo... Opa, dá pra entrar? Droga, ainda tá trancando. Não era pra Minnie estar aqui? Morta? Tô vendo umas batidas. Alguém tá batendo uma brunheta, velho? Não dá pra se enforcar, não dá pra fazer mais nada. Isso era pra acontecer? Acho que era, né? Tá, dá pra entrar em casa. Tapei na floresta. Tomar um ar. Não dá pra fazer nada na floresta. A única coisa que a gente pode fazer é entrar em casa. Go to sleep. Ih, virou de FT Killer. Fodeu, meu nobre. Então vamos dormir. Final 5. Escape. Então o Mickey, no caso, ele matou o Satan. E ele se isolou do mundo. Então agora ele não vê mais nada de ruim, tá ligado? Ele só escapou. É uma... É uma válvula de escape dele, no caso, né? Ok. Interessante. Deixa eu pensar. Teve mais coisas que eu não fiz? Com a arma eu sei que eu não saio do inferno. Sabe o que eu tô pensando? Eu não... Eu sei lá, velho. Eu vou ficar com a arma, foda-se. Eu tô bugado. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Honestamente, o jogo me pegou. Parabéns. Bom, galera. Eu dei uma verificada aqui na internet. E, de fato, eu ainda posso fazer alguma coisa pra ter um final diferenciado, tá? Filho da puta, para de piscar na minha tela, Mickey. E, na verdade, pelo que eu vi... É um bagulho bem pesado, tá? O que a gente precisa fazer é o seguinte. Automaticamente a gente precisa matar a Minnie. E aí... Falaram pra levar a flor pra ela. Só que ela vai tá morta. E aí eu não sei o que rola. É só isso. Eu só sei as direções, tá ligado? Então, agora... Dá pra ir. Inclusive, o portal... O portal tá aqui! Depois a gente vê o bagulho da Minnie, mas eu fiquei... Entendi. Ô, Mickey, você tá... Você tá bem, meu co... Do nada! Ele tá desliz... Mano, ele tava deslizando, velho. Ele tava dando uma deslizada... A babra no gelo, irmão. Caralho. Pique, hein, Mickey? Você é zika meme, meu consagrado. Parabéns. Você nem precisa mais andar, velho. Você nem utiliza mais o poder das pernas. Você vai flutuando, mano. Você vai de poder da mente. Desta vez eu não vou fazer nenhuma piada... Nenhuma piada infeliz sem querer, velho. Pronto. Engraçado. Aparece... Aparece uma casinha de rato aqui, né? Faz sentido, porque a Minnie é um rato, né? Então... Bizarro, né? Aparecer, tipo, cheio de sangue. Como se, de fato, eu tivesse matado um ratinho ali. Mas, na verdade, foi a Minnie. É um rato... Caralho. Quase que me joguei na porra. Ok. Vamos voltar agora pra falar com ela. O bom é que é bem rápido de chegar nos lugares aqui. Tá, agora eu tenho que voltar pra... Ai, caralho. Nossa. Assusta do nada. Dá pra dar a rosa ainda pra ela. Final 3 de 5. Arrependimento. Ai, que bad. Hum, que bad. Mano, imagina. Imagina bater um arrependimento depois que a pessoa se foi, velho. Que bad. Esse é o meu maior medo da vida. Uma pessoa, tipo, se foi e bater um arrependimento, algum assunto inacabado, alguma coisa. Nossa, de todos, esse foi o que mais pegou. Foi o mais triste de todos, velho, de fato. Enfim, esse foi o game. Nem um pouco pesado, super leve. Qualquer pessoa pode jogar. Que vai ficar feliz da vida. Igual Mickey. Olha, senhoras e senhores, eu confesso pra vocês que por mais que o jogo tenha sido extremamente pesado, com temas absurdamente delicados de se lidar, de fato, esse foi um remake aqui como game que foi espetacular, tá ligado? O cara não somente fez um remake colocando as mesmas coisas que estavam no jogo original, como também colocou vários detalhes, vários caminhos que você pode fazer. Eu fiquei um bom tempo me divertindo aqui, tentando achar os caminhos. E, de fato, valeu a pena, senhoras e senhores. Pelo que eu verifiquei, a gente conseguiu pegar tudo. Eu só não sei o que significava aquela biblioteca, eu não achei nenhuma maneira de abrir. E parece que, de fato, não tem nessa versão. Somente se tiver, talvez, alguma atualização, alguma sequência desse game. O que, honestamente, eu espero que tenha, porque esses jogos diferentes aí, que não é sempre a mesma coisa, sempre me surpreendem bastante e eu gosto muito deles. Jogo baseado em creepypasta, na maior parte do tempo, quando não é ruim, é bom. Gabs Azevedo 2022. E, novamente, galera, se vocês aí estão passando por problemas, seja depressão, ansiedade, seja suspeita de alguma coisa, seja simplesmente tristeza, não façam besteira, tá? Vão atrás de ajuda, vão atrás de pessoas de confiança, pode ser família, pode ser amigo, especialmente de profissionais, tá bom? Afinal de contas, as coisas sempre melhoram, independente se demora um pouco mais, mas não vale a pena fazer nenhum tipo de besteira achando que vai resolver a situação, porque não vai, tá bom? Eu me preocupo com vocês e eu espero muito que vocês fiquem bem, beleza? Dito isso, senhoras e senhores, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar aquela força, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem mais nenhuma novidade. E eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então fiquem bem, galera, um beijo, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho